Você aprende. Depois de algum tempo, você aprende a diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. Amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a entender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas de cabeça erguida e de olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Aprenda a construir suas estradas no hoje, porque o amanhã é incerto demais para se fazer planos. E o futuro tem o costume de cair em mil ou vão. Depois de um tempo, você aprende que se ficar exposto por muito tempo no sol, ele te queima. E aprenda que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo e de vez em quando mesmo não te decepcionar. E você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá para o resto de sua vida. Uma boa terça-feira para todos vocês, meus amigos do Facebook. Que vocês possam ter um dia maravilhoso como eu. E ó, nem sabe onde estou. Só vocês. París. París.